Se tocas guitarra ou estás agora a aprender a tocar guitarra, estás proibido ou proibida de fazer estas 5 coisas que eu te vou mostrar. Primeira coisa proibidíssima para quem toca guitarra ou está a aprender a tocar guitarra, não saber a música completa. Não há nada mais frustrante que estares numa roda de amigos e estares a tocar uma música, toda a gente está ali já empolgada já a chegar ao refrão e depois tu não sabes tocar o refrão, só sabes tocar uma parte. Imagina, imagina, estou ali numa festa de amigos, estou a tocar a música, não sou o único dos chutes e pontapés, estou ali na parte do refrão quase a chegar ao pré-refrão e estou ali. O pessoal já está todo empolgado e tu, não sei o resto, a parte do pré-refrão não sei. É muito, muito, muito frustrante para quem te está a ouvir e normalmente está a cantar contigo, ter que parar ali assim. Ok? Então, aprende uma música do início ao fim, todas as partes, não aprendes só o refrão, não aprendes só o riff, às vezes aprendes só o riff e começas a tocar o riff, toda a gente já está ali empolgada para começar a ouvir a música a entrar e tu paras porque não sabes o resto da música. Então, aprender uma música, aliás, aprender todas as músicas do início ao fim. É preferível que saibas uma música toda do início ao fim do que saibas 5 referões só. Segunda coisa proibida, nada de cantar baixinho, ok? Quando estás com... eu sei que é difícil, mas tens que soltar a voz, principalmente quando estás a tocar com outras pessoas. Porque senão, muitas vezes, quando nós retraímos a voz, quando estamos a cantar, até desafinamos mais. Proxamos ali a cantar para dentro. E não é tão agradável quando estás num grupo de pessoas, imagina... Ok? Canta para fora. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou a única a olhar o céu. Esquece desafinas, esquece falhas, mas canta para fora. Porque é muito incómodo até para ti, quando tu sentes que estás a cantar para dentro. E uma vez que tu começas a cantar para fora, quando estás... Eu sei que custa. Eu sei que eu sofro também muita timidez quando estou com pessoas à volta. Mas isso melhora quando tu vais-te expondo, ok? Acredita. Melhora mesmo. Porque se melhorou comigo, qualquer pessoa melhora. Eu sou mesmo muito tímido. Quando tu começas a cantar assim, ao fim de 5 segundos, tu soltas-te e começas a cantar melhor. Acredita. Começas a cantar melhor do que se estivesses a cantar para dentro. Não tenhas medo. Arrisca. Terceira coisa proibida. Não ter um repertório. Isto é mais ou menos como o primeiro ponto que falámos. No primeiro ponto falei-te que tens que saber tocar as músicas do início ao fim. Depois é teres um repertório como se fosses um músico. Ok? Pensa como músico. Porque muitas vezes tu sabes tocar algumas coisinhas, não as decoraste, tocaste... Viste uma cifra de uma, tocaste. Viste a cifra de outra, tocaste. Não aprendeste a fundo nenhuma das músicas. E quando chegas a uma situação social em que queres tocar com outras pessoas, queres tocar para outras pessoas, tu não te lembras de nada porque tu não tens o repertório preparado. Então, finge que és mesmo um músico profissional. Faz uma lista de músicas que tu gostavas de tocar. Por exemplo, 5 músicas. E decora mesmo, até não teres que precisar de recorrer a uma cifra, a uma folha, para tocá-la. Deixa essas músicas sempre prontas. Músicas que tu vais sempre revendo, mesmo que estejas a aprender outras coisas. São músicas que vais sempre revendo, várias vezes por mês. Para não esquecê-las. Para estarem sempre prontas na ponta da tua língua, na ponta dos teus dedos, para tocar em qualquer situação. Claro que tu depois podes trocar este repertório ao longo da tua vida. Mas vai criando um repertório, é muito importante. E vais ver que vai dar-te muito jeito nas situações que mais dão gozo tocar. Que é quando? É quando estamos com outras pessoas. O quarto é tocar baixo, alto, mais. E aqui estou a falar de tocar mesmo a guitarra. Quando nós estamos com muitas pessoas, por exemplo, e vamos tocar um dedilhado assim muito baixinho. Pode não se ouvir. Nestes casos tens de tocar mesmo alguma coisa baixa. Convém teres a guitarra ligada a um amplificador, por exemplo, ou um PA. Outra coisa é tocar forte demais. Também não é bom. Se tu tocares a guitarra com muita força, o que vai acontecer é que as cordas... Vais ter este som estalado. As cordas vibram, batem nos trajes e não fica agradável. Por exemplo... Ouves que há cá um som metálico das cordas a bater em simultâneo nos trajes. Então toca com a força natural nas cordas. Portanto, o som não fica desagradável na guitarra. Quinta coisa proibida é investires mais em instrumentos e equipamento do que na tua formação e na tua aprendizagem. É ótimo, eu sei, é ótimo comprar uma nova guitarra. É ótimo comprar um novo amplificador. E isso até pode estimular-nos a tocar mais e a praticar mais. Mas tem cuidado para não caires no erro de achar que tu só não tocas de uma certa forma porque te falta aquela guitarra, porque te falta aquele amplificador, porque te faltam aquelas cordas. Investe na tua formação e na tua aprendizagem. Claro, também digo que não devas investir em instrumentos se tu gostas mesmo disso. Mas não confundas as coisas. Se comprares um instrumento muito bom, não vai fazer-te um bom guitarrista. E já agora, já que estamos a falar em investir na aprendizagem, eu acho que devias começar por ver aqui a descrição e ver os meus cursos de guitarra para sim investires numa boa aprendizagem aí na guitarra. Até ao próximo vídeo.